Música Candidato Presidente Turquia, Muharrem Inse, no dar candidato na Inida, o candidato na Inida. NB6, a votação, e a domingo, retirou na Rússia Competição, onde foi oportunidade para o rival principal, Presidente Tayyip Erdogan. Adaylicta, chequilho. Há retirar a unidade na Rússia Candidato Presidencial. Há desistir a Rússia Competição. Há o halo idanei para a unidade nação. Memleketim için yapıyorum. Bir canal açmaya çalıştım. Há koko ato fornece canal fomba votante siram e be hau lakonseguim. Ben hiro posição lá con eleição, siras se for sala ita, amela que eu for desculpa, hau hakarak voto ida bar Partido Patria bar Parlamento. Me be hau retirar a Rússia Candidato Presidencial. Adaylindan, chequiliyorum. Hepinize teşekkür. Há ilha! 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 Obrigado.